E um jovem de 21 anos ficou em estado grave após se afogar numa represa na cidade de Jaguapitã. Ele precisou ser entubado e foi levado até o hospital pelo helicóptero do SAMU, correndo risco de morte. Mais um voo pela vida. O serviço de operações aéreas do SAMU foi acionado nas últimas horas para resgatar uma vítima de afogamento. O incidente ocorreu em uma represa localizada na zona rural de Jaguapitã. Um jovem de 21 anos ficou submerso por vários minutos. Após ser retirado das águas, o rapaz precisou ser entubado pela equipe médica. Carlos Augusto se refrescava na represa na companhia de amigos e familiares. As circunstâncias do afogamento não foram reveladas. O rapaz foi encaminhado para o hospital Santa Casa de Maringá. Seu estado de saúde inspira cuidados. Nós fomos acionados em uma situação extremamente grave, afogamento e represa. Nossa guarnição chegou rapidamente. Ele estava em afogamento que nós chamamos de grau 4, onde tem muita espuma pela boca, crepitantes dos dois lados. E é um afogamento considerado grave. Em termos de dois minutos de submersão, pelo que a gente levantou, as pessoas que lá estavam nos auxiliaram muito. Foram pessoas extremamente importantes até a nossa chegada. E nos ajudaram bastante. Posteriormente ele evoluiu para grau 5, que é para de respirar, precisou ser entubado. Está estável nesse momento, é um jovem, tem tudo para sair muito bem. Isso que eu falei para os familiares lá. Ganhou toda a estrutura de resgate rapidamente. Agora é torcer por ele, vai para um hospital grande da Santa Casa, que tem tudo para sair bem. Obrigado. Obrigado.